Música Nadar com os olhos abertos, sem um óculos específico para natação, pode levar a alterações na córnea, por exposição ao cloro da piscina ou à água salgada do mar. E isso vai levar a um sintoma de olho seco ou de irritação, vermelhidão e até mesmo, nos casos extremos, uma conjuntivite. Então, o ideal é sempre que for praticar uma natação que use um óculos apropriado. Música